Onde eu moro, sou eu que levo a vida Se estou mentindo, vai lá pra confirmar Levanto o cedo, vou a pé até o passo Na rua, as vacas, no corral, para a filha Atrás do rancho, onde fica a minha hora Correga do horto, peço a lagoar Nali o quino, que os leitores sem beber Toda não tem química, vem, 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 vem Saiu da horta, vou até o pai, a quem vem E as alinhas começam a me acompanhar A me poder que a boca da minha discó Lá no chiqueiro, todos começam a romper Eu trato deles e preparo meu almoço Jogo nas costas e começo a caminhar Onde a frente vai o meu cachorro fiel Nem do perigo que o bom campeão está Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não venho o tempo passando Só vou dormir e não tô sem hábito fechado Eu venho a Deus por me dar ação É trabalhando que eu ganho, que eu ganho O que vou a terra é que me dá esta parte Adoro o mundo que eu cheguei lá quando É o paraíso, o meu cara onde eu moro É o paraíso, o meu cara onde eu moro